Fala guerreiros, sou a Dizanara, começando mais vídeo novo aqui no canal e hoje mais um vídeo que eu fiz o lado com vocês. No vídeo de hoje, topa, eu vim aqui compartilhar com vocês um relato ou um depoimento de um guerreiro que me mandou lá no servidor do Discord. Inclusive, foi algo bem interessante que eu já li e já respondi ele também e resolvi trazer aqui pro canal pra poder pagar o Bizzu pra vocês e vocês refletirem sobre esse outro lado da moeda, né? Inclusive, mano, eu já venho batendo nessa mesma tecla há um bom tempo, já fiz vídeo aí, cara, de dois, três anos pra trás falando sobre essa mesma coisa. E outra coisa que eu espero também é que esse vídeo aqui possa chegar em outras pessoas, né, importantes, influentes aí dentro do mundo da política ou até mesmo dentro do mundo militar. Para que futuramente, quem sabe aí, né, possa mudar esse tipo de sistema que acontece aí no serviço militar obrigatório. E se mudasse, cara, ia melhorar muito, principalmente pra vocês que ainda vão servir e também pra quem ainda vai passar pelo sistema, beleza? Então, sem muita enrolação, vou ler aqui o que ele mandou, beleza? E vocês acompanham aí no outro lado, bora lá. Quem mandou foi o gestor Almir. Ele comentou assim, ó, esse negócio de serviço militar obrigatório, a travanca é a vida do jovem. Pô, você se alista no início do ano, aí se apresenta no meio desse ano, aí marca pra se apresentar no início do ano seguinte. Aí você se apresenta achando que vai resolver isso logo, aí eles fazem você voltar lá várias vezes. Não te dão certeza de porra nenhuma se você vai servir ou se você vai sobrar. Aí você não pode arrumar um trabalho carteira assinada e nem fazer o curso porque você não sabe se vai servir. Aí você cumpre aquelas etapas todas pra no final eles olharem pra sua cara e falarem assim, você sobrou, tá? Tá no excesso de contingente. Quer dizer, você fica um ano e quatro meses por conta dessa incerteza. Isso quem vai no início de junho, que é a turma alfa, né, do ano. E os caras que tem que ir em julho, agosto e agosto, que é a turma brava. Esses coitados perdem dois anos pra saber se vai servir ou não. Penso que o governo tem que mudar esse sistema arcaico. Bonito nessa palavra aí, arcaico. É um sistema que atrasa a vida do jovem. E fora que se der a sorte de servir, não é de seguir carreira. Logo tem que sair. Pois é, né, cara? Triste realidade do sistema do serviço militar obrigatório que eu já venho batendo na tecla há um bom tempo. Já falei pra vocês essa realidade. Infelizmente, é assim que funciona. E eu quero saber aí, cara, o comentário de vocês, a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso, beleza? Pra vocês refletirem também esse outro lado da moeda que, mano, não custava nada, cara. Na minha opinião, né, não custava nada. Colocar no próprio site do alistamento, né, quando você fosse lá se alistar. Você que completou 18 anos é obrigado a se alistar. Beleza, é obrigado a se alistar, né? Então, quando fosse lá no site, mano, se é obrigado a se alistar, tivesse lá a opção. Você quer servir? Sim. Aí bota lá a bolinha sim. Você quer servir? Não. Coloca lá a bolinha não. E já imprimir ali o seu CDI, seu certificado de dispensa de incorporação. E pronto, cara. Por que que eu falo isso, né? Porque nem todo mundo quer servir, rapaziada. Cada um tem sua ideologia, cada um tem sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar, as suas metas, seus sonhos. Enfim, cara, cada pessoa quer uma coisa diferente. Nem todo mundo quer servir, quer passar pelo serviço militar obrigatório. E muitas das vezes, obrigando forçadamente ali o cara passar por todo o sistema pra no final dizer que tá dispensado, tá no excesso de contínio. E aí, cara, esse tempo todo que ele perdeu por isso? Não ganha porra nenhuma, cara, né? É foda, cara. Isso aí é foda, beleza? Então, é chato de falar pra vocês, mas essa é a triste realidade que eu queria compartilhar com vocês. E eu espero aqui, como eu falei, né? Que esse vídeo chegue aí em uma pessoa importante, em uma pessoa influente dentro do sistema aí, né? E que futuramente possa mudar. Eu acho, rapaziada, que isso não muda, beleza? Se for pra mudar, não vai mudar tão cedo, porque nós estamos vendo aí a situação do nosso país, né? O que que os políticos estão preocupados? Estão preocupados com outra coisa aí, né? Infelizmente, é assim que funciona o sistema, beleza? Então, essa é a minha opinião. Pra mim, cara, eu poderia colocar lá logo no alistamento militar ali, né? No site do alistamento. Sim ou não. Se você quer servir. Se você não quer, tô não. Pronto, já era. Tá em dias com as suas obrigações. Toca a tua vida aí. E beleza, beleza? Se você quer servir, sim, cara. Ia diminuir bastante esse peso aí que ia estar no sistema, né? Tanto até mesmo no site. O sistema tá lá fora do ar, beleza? Porque tem muita pessoa acessando e o site não suporta e aquela coisa toda, beleza? E isso ia facilitar bastante até mesmo pelo sistema dentro do quartel, né? Mas, enfim. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Então, estamos juntos. Mais vídeo hoje é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Forte abraço. Fica com Deus. Fui.